Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil Pessoal, esse vídeo é um resumo da live que rolou lá na Twitch Se você não me segue na Twitch, é arroba loucobaltar Então eu joguei pela primeira vez o jogo Uncharted Drake's Fortune no poderoso PS4 Se inscreve no canal aqui do Youtube, não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição Terabyte, gvgmall e também o Apple no futebol, você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola E vamos lá para o vídeo O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir Fuge da craqueagem e compre já sua licença o Windows original ao site da gvgmall Links na descrição Fácil, normal, difícil ou esmagador? Brutal Difícil A gente aqui só joga no difícil Eu zerei o The Last no difícil, agora a gente só vai no difícil Novos dados do game Vamos lá E aí E aí E aí E aí E aí Eu estou aqui fora da costa de Panamá, onde nós acabamos de recuperar o que nós acreditamos ser o cofim do explorador legendário, Sr. Francis Drake, que foi morto na terra mais 400 anos atrás. Você é certeza que quer que você esteja desfileindo os restos de seus ancestrais assim? Você faz o que parece tão mal. Além disso, eu pensava que você não acreditou em mim. Bem, eu fiz minhas pesquisas e, aparentemente, Francis Drake não tinha muitos filhos. Bem, a história pode ser mal, sabe? Por exemplo, você não pode desfile um cofim vazio. O que do diabo? O que é isso? Vamos, pegá-lo. Não, 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 não. A espécie foi para um cofim. Isso é isso. Espere um minuto. Se meu programa não fosse financiar essa expedição, você não teria... Desculpa, senhora. Olha, Sr. Drake, você já registrou um contrato. Eu tenho a direção de ver cada coisa que... Oh, você poderia... ... segurar essa ideia? Sully? Ah, nós temos algum problema. Certo. Ok, ok. O que está acontecendo? Ah, piratas. Piratas? Pirata, persista. Persista, persista é pirata. Espera, o que você está falando? Ah, não devemos chamar as autoridades ou algo? Isso seria uma ótima ideia, mas não temos exatamente um permissão para estar aqui. O que? Sim, então, se você quiser terminar em um coelho panamense, nós provavelmente deveríamos lidar com isso nós mesmos. Mas o que é pior? Você, obviamente, não está em um coelho panamense. Você não usa uma dessas? Ah, sim, é como uma câmera. Você só... Você põe e põe, certo? Boa garota. Aqui vamos. Como é que eles nos encontram aqui? Esses caras estavam te matando por eles. E eles não os perderam. O que você fez para os pôr? Ah, é meio que uma história longa. E aí? E aí Y Y é um triângulo E aí 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 Aí o maluco tem corpo de lagartixa né Parece o boneco do fifa Mas é maneiro né de quanto é esse jogo Pressione quadrado para fazer um combo brutal Vá! Ei! Sully, onde você está? Vá! 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 Ok. Ok, isso não vai acontecer. Vá! O caixão está aqui! Caramba! Todas as caixas vão bater! Nós temos que pular! Oh, espera! O que você está fazendo? Ok! Vá! 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 Tem uma coroa lá, mané! Que tipo de cara? Victor Sullivan! Oh! Ah, por Deus! O que você diz que vamos sair daqui antes de atrairmos mais atenção? Bem... Um pequeno presente do Sr. Francis. Oh, oh! Então você encontrou o caverno! Espera um minuto, é esse o que eu acho que é? Ah, o Drake perdeu o diário. Ele fechou a morte, só como eu disse, Sully. Ele deve ter ficado com algo grande. Sim, bem... Vamos deixar isso entre nós. Obrigado por você, Sr. Drake. Eu acho que eu aprendi uma olhada nessa diária quando chegamos. Ah, eu sei. Mas quando ele chegou à Inglaterra, a Queen Elizabeth confiscou todas as suas cartas e logbooks, incluindo esse aqui. E então ele pediu a sua equipe de silêncio. Sim, então... Você vê, o Drake descobriu algo naquele voyage, Sully. Algo tão secreto e tão valioso que eles não pudessem riscá-los sair. Ok, Nate. Olha só para um minuto que eu não me importo com essa coisa, e corta para a corrida, por favor? Ah... El goddamn Dorado. Ele estava indo para algo grande, ok? Ele diz algo mais? Ah, então agora você está interessado, hein? Sim. Bem, infelizmente, não. A última página foi fechada. Eu te digo, Sully. Isso é isso. Isso é finalmente isso. Sim. Só que... Nós temos um pequeno problema. Sim, é o que eu disse. Isso se encheu. Isso se encheu. Não. Isso é por isso que temos insurgência, certo? Oh. Oh, não. A câmera? Não, a câmera está bem. Não se preocupe com a câmera. Não. É ainda tão bom como o novo. Sully, a garota pode manter sua própria. Você deveria ter visto ela. Ok. Você vai lá fora e diga, nós apenas encontramos a cidade perdida. Talvez sua produtora possa ter no avião. Oh, vamos lá. Nate, você confia em mim? Mais ou menos. Sim. Boa. Porque nós vamos ter todos os 2x escumbeiros que o mundo nos levando para esse tesouro, senão nós cortámos ela agora. Você é uma verdadeira garota, Sully. Eu sei. Você é uma verdadeira garota, Sully. Eu sei. Não. Eu não... Eu não me importo sobre o avião. Eu quero dizer... Você percebe que isso pode ser, tipo, a maior história do ano? Você está aqui? Ha... Oi. Não, eu não confio em ele, ok? É por isso que precisamos ir rápido. Então, dê-me a câmera, crew, e eu te prometo que... Sully. Ei! Eu deveria ter visto aquele avião. Vem. Espere aí. Espere aí, filho. Eu não sou tão jovem como eu era. Se inscreveu com o Twitch Prime, hein? Bem, isso foi diferente. Mesmo, eu tenho que admitir... Equalmente estrenuoso. Ha! Bem... Vem. 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 Ah, um risco risco, mas... Da vez que ele descobriu, eu estava... Nena, você está mesmo ouvindo comigo. Estou ficando em todas as palavras. Ah, por que perder minhas respiras? Cala a boca aí, coroa. Vamos lá. Deixa eu entender aqui. Que é a arma dele. Não tem nada muito para entender não, né? Vamos lá. Valeu aí quem está... Hype Trend está chegando. Que porra é essa, cara? Não entendo nada. Inscreveu-se como Twitch Prime. Bom, vamos lá. Eu não sei ver os meus inscritos. Não sei ver porra nenhuma. Mas valeu aí a galera que está se inscrevendo. Pressione para pular. Esse jogo aqui é filminho também? Filminho igual o da Leste? Ué, o coroa ficou para trás? Ué, o coroa está bugadão ali, mano. Eu achava aqui esse maluco que era o Drake, mano. O nome dele é Nathan. Eu achava aqui esse maluco que era o Drake, mano. O nome dele é Nathan. Bem, eu não entendo isso. Eu não entendo isso. Vamos ver isso, nós estamos no topo da marca. Talvez você não está vendo isso certo. Vamos ver isso. Não, esse é o lugar. Não há nada aqui, Nate. Não é um fim morto. Simplesmente, Sully. Relaxa. Vamos olhar por aqui. Vamos olhar por aqui. Vocês já viram esse filme que eu estou falando, Nicolas Cage? Já viram? Acho que é Caça ao Tesouro. É maneiro. Acho que tem o 1, 2 e o 3. Acho que o 1 e o 2. É maneirão. Acho que é o melhor filme do Nicolas Cage que tem. A lenda do Tesouro Perdido. É isso aí mesmo. É bem maneiro. E me lembra muito a pegada aqui do Uncharted, né? Que é uma mistura de Indiana Jones com Tomb Raider. Oh, cara. Isso é como tentar encontrar uma esposa no brófilo. Esse jogo é de dois mil e quanto? Seis? Só tem um e dois. E aquela mulher é mó gata. Caralho, pra dormir e sete também é uma pica, hein? Não é não? Não, não. Não, não. Não, não é mais velho do que isso. É tipo dois mil anos de velho. Caralho, o Tomb Raider, o novo, ele copiou essa porra, né, cara? Os caras são pica. Caralho, o Tomb Raider é uma merda antes de eles zerarem a... A... A franquia, né, cara? Caralho, o Tomb Raider 1, 2 e 3 era incontrolável. Onde necessário? Não tinha problema antes, né? É isso aí. Pois é, Crysis que é um jogo em primeira pessoa. Mais um. Be careful up there Sobe aí Drake Pressiona Ah tá Ah é uma mistura de Prince of Persia Maneiro, maneiro, bem feito né cara, para 2007 Por que que você fez isso cara? Por que que tu fez isso Nate, não tá doidão moleque? Ah, tinha uma entrada, maneiro Que doideiro esse game hein Ó Ó Maneiro, 2007 Flashlights Como é que eu ligo a flashlight cara? Ih caralho Cara Cara, não tem flashlight não Eu tô conseguindo enxergar aqui Com essa minha televisão IPS Caralho Ah, ele liga sozinho Caralho, como é que eu não joguei esse jogo em 2007 cara? Sério Sério, eu mesmo Como é que eu não joguei esse jogo em 2007? Ah, bauta Olha o som, o som maneiro do headphone Red Dragon Zeus Cumpre já na Terabyte Shop Que lugar quente Que lugar quente Não é o que você estava esperando, hein? Onde está todo o caralho? Ah, esse lugar foi escolhido há séculos Não é um bom pirata de lima Não, não foi o Drake Veja isso Parece que o Espanhol chegou aqui antes de ele Ah O que do diabo, Sully? Nate, eu não estou procurando um pedaço de lima Eu estou com os meus olhos Eu estava realmente contando sobre isso Muito grande bar tab de lima, eu acho Isso, e... Bem, apenas alguns problemas ruins Sim, eu sempre disse para você Deixar os caras ruins E as caras ruins Olha quem está falando O que isso deveria dizer? Aquele repórter? Eu vi a maneira que você estava olhando ela Elayna? Por favor Eu não tenho chance com ela O segundo que a gente derrubou naquele doco Tudo é verdadeiro e amando a guerra Ah, e o que? Se você não consegue dizer a diferença Então, meu amigo Você está em grande problema Você está em grande problema Aí, será que a gente vai bater oitocentas pessoas o recorde, mano? Já batemos o recorde, né? Já batemos o recorde, né? Caralho, o jogo 2007, hein, cara Ó É, meu parceiro Imagino quatro, mané Imagino quatro Cuidado com o Tiff O Tiff O Tiff joga essa porra direto, cara Vocês acham que ele fica jogando crackdown? Não Ele empurra aqui, não, né? O O O Aperte R2 Para mirar Ah Deixaram um barril ali há dois mil anos atrás, ó Ha! Isso vai funcionar O 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 Como é que eu vou acender essa porra? O 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 Sullivan Beach Viu? O nome da cidade é o Tornado. Caralho, esse game é muito a frente do seu tempo, mano. O 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 Sempre tem umas pedras por perto pra sovar o Drake O 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 risal A gente também devia rodar 10 quadras, né? Ela vai ser rilhado e 20 FPS. É, foda, né? Talvez eu não tenha feito tão mal de ter esperado pra jogar. Por que ainda tá bem atual, né, cara? Caralha! Até o movimento da Lara Croft é igual o dele. Igualzinho a Lara Croft fazendo isso. Caralho, esses caras da Square copiaram... E aí eles vêm! Caralho! 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 Fudeu. Ih, eu tô sem o fuzil. Calma, maluco. Calma, recupera teu sangue. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. 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 Eu tô confundindo muito o couve, né. Eu vejo ele! Aqui vamos! Granada! Cão! Foi um personagem imortal né? Mas acredito que eles tenham corrigido essas paradas nos outros. Por que eu quero ver quando chegar na hora de eu encarar os 30 quadros cara? Eu quero ver como eu vou me sentir encarado aqui no final. Um cara nas 30 quadros. Ele tinha que andar abaixado né. Caramba o maluco saiu voando viu. Caramba o maluco saiu voando. Caramba o maluco saiu voando. Tem gente pra caralho. E aí Tá acabando a munição lá Fudeu Ele ficou trocando né Isso aqui tem uma bala Do que a Moisés Olha a música cara Maneiríssimo Fudeu 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 Não Fudeu E aí, pa... Ah! Pra mesmo morrer. É... Essa porra não tá lá na frente não, cara? Na primeira página? Pô, porque tem gente muito mais fudida do que eu. E fica na primeira página. Moisés. Toma. Toma. Porque vocês tão assistindo ele. Ah tá, mas pra aparecer naquela porra lá tem que ser... Gabi Catuso, né? Essas merda que aparecem, né? Deve ter que ter algum conchavo. Pra aparecer. Tem que usar biquíni, é verdade. Eu não tenho nem câmera. R3 troca de ombro. Hum, boa sub. Hum. Cherry. 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 Ih, vou morrer. Morreu feio. Eu matei o Drake, mano. Daqui a pouco o nego tá me acusando aí de preconceito. Caralho, cara. Sobe aí, Drake, só. Fudeu, eu tô com o Moisés. Toma, filho. Toma, filho. Ó. Onde está a minha espada? Onde está a minha espada? Ó. O que é isso, cara? Mais um carro Caralho, é uma picasinha controlar o Drake nessas paradas Mas os caras estão lá atirando, mané Que isso, cara? Um carro E aí E aí Caralho Aí Mais uma Vai, agora peguei um Valberan Um filhotinho de Valberan O Mago só zerou o 4 Mas ele é mais fã do que o BR Ai, Drake Porra, você é uma pica, Drake Não Olha o avião Oh, man Oh, man Oh, man Não Ele está aqui Eu estou aqui Eu estou aqui Não Vamos lá É É É É Oh, man É É É É É É É É Não parece bem. Não parece bem. O que você quer ver aí, cara? Ah, o mapa. Ah, não. Later. Caralho, é mais cara, mané. Você tem que assistir onde eu vou. Ah, Moisés, né? Acorda, Helena. Pô, nos outros eles corrigem essa porra, não é? Ou é pior? É muito boneco. Caralho, fora da realidade, né? Caralho, começa a vir um boneco pra caralho. Oh, jez. É, não. Eu entendo, né? Que, tipo, é um jogo antigo. Mas, é meio sem noção, entendeu? Não. Ah. 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 It's over, bullet! P.O.S.A.R.S.A.R.E.K.A.R.S.. P.O.S.A.R.S.A.R.S.A.R.S.A.R.P. Caralho, é bonito, né? Caralho, o maluco não tem caô, ele sobe qualquer merda Caralho, é bonito, né? Caralho, o maluco não tem caô, ele sobe qualquer merda Caralho, o maluco também não tem amor à vida, não Tem um cipó ali, o cara pega e caralho, não, vou pular nesse cipó aí mesmo Obrigado Deus! O que é isso? 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 Eu tenho que passar por essa janela. Tudo bem. Ele vai me segurar. O que é isso? O que é isso? Ih, peguei uma Uzi. O que é isso? 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 A testa! A direita nas leves! O que é isso? A direita nas leves! Você está morto! Você está morto! Mostra a cabeça! O que é isso, Fogsar? Oh, meu Deus. Ok. Caralho, é muito sem noção a quantidade de inimigos. Olha a terra plana do Olavo. Dá pra ver daqui, né? Olha a terra plana do Olavo. Olha a terra. Olha a terra plana. E aí, a terra plana do Olavo. Olha a terra plana do Olavo. Melhor do Olavo. Agora, uma terra plana do Olavo. É muito bom. Fogo da Olavo. Ah, aqui é aquele início. Porra, olha aqui o que o cara precisava pular, cara. O cara deu a volta na fortaleza, mano. Não tem signo dela. É ou seja muito bom ou muito ruim. Porra, você não sabia que ela não estava aí, cara? O que você foi fazer aí? Helena, o que ela está fazendo? Hum... Alô? Bucca Pinto. Sia Aparilic, pichara a secara. Crap... Sia Lano, che patan buca pinto. Ah, está aí. Haha, funcionou! Ah lá, ele está! O que é isso? Ainda tem um merda ali Ainda tem um merda ali Não, aqui, cara Não, aqui, cara Não, aqui, cara O cara não morre, cara, é escroto demais O cara tá tirando na parede igual um louco O cara tá tirando na parede igual um louco O jogo tá muito focado em ação e pouca exploração Porra, caralho Ah, maluco Porra O cara tá tirando na parede igual um louco O cara tá tirando na parede igual um louco O cara tá tirando na parede igual um louco Ah, cara Ah, toma no cu, né, cara Porra, pelo amor de Deus Caralho, pô, os caras conseguiram estragar o jogo, cara Que isso, maluco Pô, os caras tem mais boneco que um exército, cara Porra, porra, sem noção a parada Ah, meu, para de spawnar Vou diminuir Porra, porra, porra Porra, 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 porra Ah, é mais um putif Ah, não, para mim era um coletável Ah, cara Tchau, tchau. Não, cara, não me importa o que tem ação. Mas caralho. O número de boneco é uma parada impossível. Eu subi em um. Tem outro, né? Não acho ele difícil. Eu achava foda aquele bullet. Ah, o Max Payne, né? Foi o Max Payne que inventou o bullet timer, não foi? Porra, cara. Ah, por aqui. Esteve no ano passado. Caralho, galera. Vou ficar por aqui. Já tá tarde pra caralho. Porra, cara. Sério, eu achei o jogo maneiro, tá ligado? Mas vou diminuir a dificuldade depois e ver se... Não, tá no normal não. Tá difícil ainda. Tá no difícil. Eu vou deixar no normal... Porque... O normal por hard é a vida dos inimigos. Calma aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha que a diferença do normal por hard é a vida dos inimigos e o dano deles. Então coloca no normal e acaba com esses inimigos esponja de bala. Caralho. E fica mais fácil em partes que tem muito inimigo. Pô, mas o problema da parada... É que é... Sei lá, é irreal. Entendeu? A quantidade de inimigo é irreal. Tipo assim, ah, Baltasco, você tá querendo muito pra um jogo de 2007. Sei lá, talvez. 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 Mas... Flow Murta. Ou, mas o tempo. Sua a? Tipo assim, ah... Viz da teatralia. Elle tem 40? Tinha que... Tipo assim, ah! tim! Tipo assim, ah!